A vingança é um prato que se come frio e essa nova série da Prime Video prova que às vezes a vingança nem precisa de um final grandioso, ela só precisa de um final conclusivo e a série de suspense que a gente vai falar hoje, no caso Turismo Selvagem, é um thriller de vingança diferente do habitual e você precisa dar uma chance porque é uma série divertida que vai ser aquele entretenimento bom pro seu fim de semana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ela sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, sobre o final, sobre o cachê, da interpretação da série no geral, muita coisa pra gente falar. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal também pra receber próximos vídeos e séries de filmes e claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir, se você já assistiu, me conta o que você achou sobre a série que eu quero muito saber. Baseado no livro de mesmo nome, na trama da série nós conhecemos a Liv, uma mulher que desistiu da sua carreira de jornalista pra viver seu conto de fadas com seu marido lindo e amoroso, o Will. Só que ela acabou ali descobrindo que o Will tava traindo ela com uma colega de trabalho dele chamada Cara e o Will disse que foi só um deslize de uma noite e assim, pra compensar essa traição, ele levou a Liv pra uma viagem pelos canyons, uma viagem que os dois estavam ali sonhando. Enquanto a Liv foi engolindo a raiva dela seco, ela foi planejando uma doce vingança que incluía tentar matar o Will num acidente trágico durante essa viagem. E ao longo dos seis episódios dessa série, nós vamos ali acompanhando melhor o desenrolar amoroso desse casamento do Will e da Liv e como os traumas do passado dos dois impactam na relação deles e também como traumas do passado dos dois ainda impactam no presente deles. A história foca muito no trauma que a Liv tem de infância em relação à separação dos pais que a mãe dela culpou ela por simplesmente ela descobrir que o pai dela tava traindo a mãe com outra pessoa. E não só a questão paternal da Liv entra em pauta, como também a questão paternal em relação aos pais do Will também acaba gerando ali um debate sobre por que o Will é desse jeito, por que ele faz o que ele faz. Óbvio que nada justifica o que ele faz, assim como também os traumas da Liv não justificam o que ela faz. Mas a série gosta muito de apontar como os traumas moldam uma pessoa. Essa é uma das grandes mensagens que eu senti que a série trouxe. Até a Cara, que é amante do Will, ganha um sub-enredo interessante é sobre também coisas do passado dela, paternais. E assim, ela é uma personagem mais simpática do que vocês imaginam principalmente no segundo episódio, quando a gente conhece um pouquinho melhor sobre ela. E eu falei tudo isso pra vocês porque eu preciso dizer que essa série é um grande estudo de personagens. A gente entende um pouco do que eles passaram no passado e a gente se aprofunda nas consequências que eles estão enfrentando agora no presente. Então a gente tem aqui um roteiro mais novelesco em alguns momentos mas é um roteiro que sabe cativar gente e consegue usar os clichês ao seu favor pra trazer uma abordagem interessante em torno desses tais personagens. Principalmente em torno da Livy, que começa a série com uma esposa perfeita e recatada e termina a série com uma homicida. A Jenna Coleman traz um sotaque britânico delicioso pra essa personagem e ela carrega a série nas costas principalmente porque é uma das melhores performances que a gente tem aqui. Quando ela descobre a traição, principalmente quando a gente vê o vídeo de sexo ela olhando pra tela do computador, gente. Com certeza uma das melhores cenas da série. A montagem da série também com flashbacks e explicativos nos deixa ainda mais animados pra gente entender melhor onde tudo isso vai acabar. O Jackson Cohen também consegue interpretar um cafajeste muito simpático que a gente não consegue detestar ele mas ao mesmo tempo a gente entende tudo de errado que ele fez. E a Ashley Benson tá no auge da beleza dela e ela quase não tem um desenvolvimento grandioso mas por incrível que pareça, boa parte da história gira em torno do enredo dessa personagem. Então ela é uma peça importante pra tudo que a gente vai ver. Além disso, a série também entrega uma identidade visual espetacular com uma fotografia belíssima e com figurinos que contrastam bem com todos os ambientes. Os figurinos são impecáveis. Na verdade, toda a construção visual da série foi uma coisa muito bem feita. E claro, eu também preciso mencionar a trilha sonora. A música de abertura da série é Look What Make Me Do, Taylor's Version e ela se encaixa tão bem com as cenas principalmente quando a gente tá vendo o corte da série conectado com o começo da música e aí começa a abertura. Gente, não dá pra pular a abertura. São seis episódios e você vai ouvir até o final Look What Make Me Do. E a série também conta com outras músicas ótimas que se encaixam bem nas cenas incluindo o Radar da Britney Spears. E de um modo geral, Turismo Selvagem é uma série que não dá ponto sem nó. Quanto mais você acha que ela vai pra um lado mais ela tá indo pro outro e ela vai conduzindo aí o desenrolar da história de uma maneira bem envolvente. E algumas reviravoltas até podem ser previsíveis mas elas são previsíveis propositalmente pra quando você chegar no final você sentir o tom interpretativo que a série quis te entregar de uma maneira um pouco diferente do que você espera. O final da série é basicamente um aviso sobre confiança, lealdade, traição e também traumas. É uma junção de tudo isso e um pouco mais só que assim, é o final que eu acho que vai dividir um pouquinho a opinião das pessoas. Eu particularmente gostei. Eu até quero saber se você gostou depois me conta nos comentários. Assiste a série lá na Prime Vídeo que vocês vão curtir. Se viu até esse ponto do vídeo coloca uma pedra nos comentários vocês vão entender no momento ali do quinto episódio o porquê da pedra. E a partir de agora eu quero falar sobre a série com spoilers. Então se você já assistiu fica aí comigo pra conversar mais um pouco mais. E se você não assistiu e não quer saber spoilers já deixa o like, se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos e me conta se você pretende assistir, né? Eu quero muito saber se você vai assistir. E agora vamos falar sobre a série com spoilers com spoilers, comentar sobre as duas pessoas que a Liv matou. A primeira é obviamente a Kara que foi empurrada de um penhasco mas essa morte não era o que a Liv planejava, né? Ela esperava que fosse o Will, não a Kara. Principalmente porque o Will traiu tanto a Liv que ela ficou ali pistola com ele empurrou a pessoa de casaco vermelho do penhasco achando que era o Will mas na verdade era a Kara que sobreviveu à queda e até foi parar no hospital onde ela perdeu a memória e morreu um pouco depois de ter acordado. E no episódio 3 e 4 a Liv e o Will ficaram correndo de um lado pro outro pra tentar encobrir a conexão do Will com a Kara que eles tinham o caso, obviamente. E eles até conseguiram encobrir todas as pistas, né? Tinha uma coisinha ou outra que eles deixaram passar, mas tá tudo bem. Porque chegando no episódio 5 temos a segunda morte da Liv, que no caso foi o Garrett que era o quase noivo da Kara ele tava ali querendo pedir ela em casamento e ele tava sendo investigado pela polícia por ter matado ela sendo que ele amava ela, então ele não mataria ela de forma alguma. Porém, como a polícia não tinha provas suficientes pra acusar ele do assassinato eles libertaram o Garrett e ele tinha as desconfianças ali sobre a Liv e o Will estarem envolvidos na morte da Kara então ele foi até o apartamento dos dois, confrontou eles e isso resultou no Garrett começar a estrangular a Liv depois de perceber que ela era culpada ela até pediu desculpas pra ele e ela acabou pegando uma pedra aquela pedra que a mãe tinha dado pra ela de presente bateu na cabeça dele várias vezes até matar ele. Mas acabou que a polícia considerou que a Liv matou ele em legítima defesa então a Liv não foi incriminada. E mesmo depois de toda essa loucura que aconteceu o Will ainda insistia em voltar com a Liv em tentar recomeçar com a Liv e a Liv falou Ai mano, cala a boca! Quero o divórcio! Tanto que a Liv até preferiu ficar ali com a vizinha dela, a Ash e sinceramente esse sub-enredo da Liv e da Ash terem uma paixão uma pela outra foi a coisa mais aleatória da série pra mim até agora eu não entendi muito bem o propósito disso pra mim não funcionou muito esse enredo mas enfim, quem sou eu pra julgar? e no dia seguinte o Will dá um ultimato pra Liv falando que eles vão continuar casados sim porque ele quer ele não quer um casamento fracassado a família dele não pode ver que ele fracassou no casamento novamente, volta aos traumas familiares ele tá ficando casado com a Liv porque ele não quer decepcionar a família ele quer fazer a família tradicional brasileira no caso brasileira não, britânica mas pra não decepcionar a família dele e esse momento foi a gota d'água pra mim em relação a tudo que o Will tava fazendo durante a série porque todo mundo tem problema familiar mas a princesinha do Will sempre quer sair por cima ah, vai se catar né? eu até entendo que o pai dele não foi bom pra ele que a família dele de modo geral pressionava muito ele pra ele ser o perfeito e que essas traições dele eram algum tipo de fuga pra essa perfeição que a família pressionava a série aborda muito bem isso assim como ela também aborda o trauma da Liv em relação ao pai dela trair a mãe a mãe jogar culpa nela por descobrir que o pai tava traindo e depois a separação do pai a mãe ficou obcecada por ele enquanto ele foi viver com outra pessoa a mãe ficava só olhando a vida do pai ao invés de seguir a própria vida tanto que um dos maiores medos da Liv era se tornar a mãe dela a gente ouve ela falar isso no começo da série e isso volta novamente aos problemas familiares e até a Kara tinha problemas com a mãe dela no segundo episódio a gente ouve ela falando que a mãe dela forçava ela a ser uma mulher embonecada toda linda, que nunca recusava sexo que sempre usava maquiagem que sempre combinava lingeries isso se tornou aí um peso pra ela carregar e ela acabou se tornando uma mulher muito vazia por dentro mas ao mesmo tempo uma mulher que queria só se apaixonar e ser normal tanto que ela gostava do Will de verdade não era só um caso pra ela era uma coisa diferente tanto que ela guardou dinheiro pra ficar com ele pra fugir talvez com ele ela tava procurando apartamento então assim, na das contas a Kara era errada sim, mas o Will era ainda mais errado por dar esperanças pra ela e tava fazendo um joguinho com ela então todos nessa série tem os seus problemas mas o Will sempre é a pessoa que tenta ser a vítima de todas as situações possíveis tem cada frase que eu anotei aqui que ele falou durante a série que eu poderia falar aqui mas o vídeo ia ficar longo de tanta frase idiota que assim, eu adorei o roteiro porque o roteiro soube trazer umas frases bem bobas mas que eu acho que aconteceria muito na vida real mas voltando ao ponto aí da trama da série o Will começou a chantagear a Libby falando que se ela não ficasse com ele ele falaria pra polícia que ela não matou o Garty por legítima defesa na verdade ele falaria o contrário seria a palavra dele contra a dela e a Libby falou ah, meu querido, é isso que você vai fazer? então calma aí que meu planinho vai voltar e ela acabou dando um cheque nele, né? de cheque mate naquela festa da empresa que ele tava se despedindo porque ele pediu transferência pra voltar pra sede de Londres e nessa festa de despedida a Kara ficou do lado da Marissa que a gente descobre no final da série que é outra mulher que o Will tava tendo um caso a amiga da Kara, ele estava tendo um caso com ela e ele ficou puto por ela simplesmente meio que conectar novamente ele a outro caso e ele ficou puto dela simplesmente conectar ele a outro caso ele falou até que ele tinha problemas, né? enfim, todos tem problemas novamente eu repito isso mas é por isso que você vai ter um caso daí a gente vai ali pro comecinho do novo plano da Libby que envolve ela ir até o túmulo da Kara meio que olhar ali pro que ela fez e ela ainda se sente culpada por isso e ela vai vingar a morte da Kara e também vai vingar a traição do Will armando um plano final que no caso começou com ela gravando o Will falando que ela agiu em lindíssima defesa contra o Gart os dois então foram pro aeroporto pegar o voo pra Londres só que a polícia deteve o Will por conta daquela fita de sexo que ele tinha com a Kara que tava no e-mail que no caso a Libby enviou pra própria polícia e a Libby fez uma ali de sonsa quando ela tava assistindo a fita e basicamente fez aquela vibe de garota exemplar, sabe? ai meu Deus, eu não sei de nada ele tava me traindo choro, choro, choro e o Will se fode gostoso depois disso porque ele confessa que ele teve um caso com a Kara obviamente ele não confessa que matou ela porque ele não matou mesmo mas ele pega 25 anos de prisão temos então um salto de 3 meses onde a Libby vai visitar o Will na prisão e ele fala pra ela que ele sabe de tudo que ela que matou a Kara ele pergunta pra ela porque ela fez isso porque ela meio que jogou ele ali, né? e ela fala que ele não tinha se arrependido obviamente, principalmente porque ele tava traindo a Kara e traindo ela com a Marissa e ele fica furioso fala que ela vai ser presa blá 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 e ela revela que ela tá grávida dele mas é óbvio que, assim depois de tudo que a gente viu na série eu não sei, só acredito muito no que a Libby tá falando será que ela tá grávida? será que não? será que ela falou só pra irritar ele porque ele queria tanto um herdeirozinho? é... então eu fiquei um pouco assim pensativo e o desfecho da série mostra a Libby finalizando seu livro com a sua própria história ela chama de Wildness que no caso é Deserto e dedica a história pra mãe dela escrevendo para minha mãe você tava certa nunca é seguro se referindo, obviamente, os caras que talvez entrem na vida dela ela, então, foi até o local onde ela empurrou a Carol lá no segundo episódio e um homem diz pra ela tomar cuidado porque uma garota boba caiu de lá no passado a Libby, então, se vira pra esse tal cara e fala, basicamente, muitas palavras que eu posso definir como sempre é uma garota boba e não um cara bobo e acaba que a Libby se tornou exatamente o que ela mesma temia um animal primitivo que mata sua presa pra não viver um medo constante no caso, a presa era o próprio Will e o final da série traz uma mensagem mais filosófica do que realmente explicativa até porque a gente vê que durante essa jornada a Libby matou duas pessoas inocentes e ela vai ter que viver com essa culpa pro resto da vida mas também tudo começou por conta de traumas do passado dela por conta da traição do próprio Will e por conta do Will continuar traindo não é assim ai, descobriu a traição e ele parou e ele vai tentar mudar não, ele continuava traindo e óbvio o caminho certo nunca é o caminho da vingança mas, às vezes, a vingança é deliciosa de ser acompanhada, né e ainda é uma série deliciosa da gente assistir e acabou que no final a gente viu que o Will era um cara que não merecia a Libby e ele acabou pagando pelos erros dele acabou pagando pelas consequências dos erros dele que a Libby acabou fazendo mais erros em consequência desses tais erros e o final da série deixou claro que a traição não compensa e é isso que eu tinha pra falar sobre a série eu acho que foi uma série interessante gostei de acompanhar esses episódios gostosinhos e eu quero saber de vocês vocês gostaram? curtiram o final? não curtiram? coloca lá nos comentários se viram até essa parte do vídeo coloca um emoji nos comentários que define o que vocês acharam do final e me contem se vocês acham que a Libby deveria ser presa ou não se vocês acham que ela é culpável ou não coloca tudo lá que eu quero muito saber gente obrigado por assistir o vídeo deixa o like que é muito importante se inscreve no canal pra próximos conteúdos beijo e tchau